Sargento Ricardo, 14-300 Nós somos os guardiões da sociedade brasileira Um dos símbolos de luta do movimento de reivindicação é o subtenente Ricardo Lima, que chegou a passar 21 dias preso no quartel Lutarei pelo nosso reajuste salarial e por um plano de cargos e carreiras justos para oficiais e praças Lutarei também por melhoria do nosso sistema de saúde e pela extinção da prisão e detenção do co-disciplinar Sargento Ricardo, 14-300 A voz da tropa na Assembleia Legislativa E aí